O movimento começa a fechar o trânsito. O vai e vem de sacolas, malas e fardos também aumentou nos últimos dias. A Muvuca é muito bem-vinda por 12.860 lojas da região da 44. Isso sem contar a Feira Ripe. A expectativa é vender até 700 milhões de reais por mês antes do fim do ano. O que acontece aqui na nossa região é que a partir do início de setembro, ela começa uma crescente natural. É obviamente que no mês de outubro isso aumenta bem, outubro e novembro. Estamos aguardando aí com certeza um aumento em relação a 2016, independente da crise. Até porque eu costumo dizer que a região da 44, se a crise passou, passou muito rapidamente, foi embora. Nós esperamos um aumento na casa de 20% a 30% de vendas em relação a 2016. Quase metade da clientela da Rua 44 vem dos estados do norte do país. Por coincidência, o índice é de 44% de pessoas que vêm de lá. E não vinha quase ninguém dos estados do sul e do sudeste. Não vinha, porque agora vem 22% do sudeste e 6% do sul do país. Esses dois ônibus aqui, por exemplo, vieram do Paraná. Atrás de preço e qualidade. Hoje a gente tem que trabalhar em cima disso. A confecção de Goiás é uma confecção de muita qualidade. Então ela nunca deixou de vender bem. A confecção goiana já conquistou até os países vizinhos. Vem gente de praticamente todos da América do Sul. Roberto e Gonçalves andaram 1.600 quilômetros para comprar na 44. Vieram da capital do Paraguai, Assunção. Preciou, bom, bom, bom preço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.